Olha o João aí, cunhado, velho Cunhado, velho Olha o João aí, cunhado Falta naquele pré-air e freia devagar Ele tá de boa Falta naquele pré-air e freia devagar Mano... Falta naquele pré-air e freia devagar Segura, segura agora, segura Chama, cunhado Olha, olha o João aí, cunhado, velho Olha o João aí, cunhado Eita porra, caralho Olá Ele tá de boa ainda Freia, freia devagarzinho É doido